O Adbalo tá falando de quando a Brenda e o Matheus pediram desculpa pra eles, né, acho que foi numa dinâmica, foi no jogo da Discordia, né, que eles foram mais de boa e tal, acabaram pedindo desculpa, o Adbalo meio que tá dizendo que no dia seguinte a Brenda, né, eles se encontraram lá, né, pra trocar a pilha e tal, e ela não deu nem bom dia, não olhou na cara, enfim, né, não olhou, e o Adbalo tá expondo essa situação aí. A resposta que a Brenda falou que ia dar aí, basicamente é uma resposta de que ela não lembra, tá, basicamente ela não lembra se isso aconteceu, tá, então a Brenda acaba falando bastante, mas no final de tudo a única coisa que ela diz, né, de resposta a isso é que ela não lembra, tá, e já pede desculpas caso tenha feito isso mesmo, tá, ela já deixa isso bem claro. É, de fato, às vezes pode acontecer mesmo, você acabou de acordar, tá meio zonzo, você só vai trocar a pilha, volta, não vê nem quem tá do lado, entendeu, não vê nem se é fulano, ciclano, mas é isso, enfim, bora ler alguns comentários aqui, galerinha aí comentando bastante a todo momento, vídeos de ontem, vídeos de agora, Josenilde Santos, que cara insuportável ser de bala, não vejo a hora dele entrar numa DR e ele vai sair com rejeição máxima, que cara chato. É, a Josenilde aí não gosta muito da de bala não. A Brenda falou aqui, casal breteus campeão, fora trapaça, Fernanda Ferraz, máscaras estão caindo, e o Carlos Manuel falou, eu tô me acabando de rir, né, com aqueles lances lá da prova lá, e do Pelanza, do Passa, nossa, só loucura. Eu vou ficando por aqui, deixa aquele seu like, né, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.